Olá pessoas, eu sou a Ralu Eu sou a Gabriel E você querendo ou não Então galera, chegamos a 400k Os últimos vídeos que nós fizemos Tinha sido antes, cara, dos 400k Então eu tinha pedido muito pra galera mandar vídeo pra gente Em comemoração, golfinhando 200k A galera mandando vídeo de até 10 segundos Se apresentando, dizendo porque se inscreveu no canal, tudo Bom, ninguém mandou, pra zero surpresa É, se precisar, não As 5 pessoas mandaram E a gente vai fazer um especial com essas 5 pessoas mesmo Ah, mas eu não vi Porque provavelmente você pula o começo A gente fala no começo do vídeo Ou outras pessoas que viram também não quiseram mandar É impossível que todo mundo não tenha visto Mas enfim, a gente vai fazer das 5 pessoas que mandaram mesmo E acabou E com o vídeo que assistimos hoje, minha chachatinha de mel Mesmo se tu é gay, mano Link na descrição do vídeo Narrador piruleta Um, dois, três e... Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal Tinha que dedar, eu falei que eu peguei, mano O negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano Mas que porra é essa? Eu tava devagarinho Eu tava perguntando pra vocês vocês querem dar uma chupadinha e tal Hoje não, obrigado É que eu não queria chupar sozinho, entendeu Ah, que chupo... E aí você? Oi. A gente tá namorando. Não adianta você dizer não. Não estamos não. Eu já sou decidida. Eu quero você. Eu não quero você. E você? Me enrola. Ele vem falando comigo aí por trás. Metendo o papo de mim por trás. E eu ligado sabendo de tudinho. Entendeu? Ele fez o que no senhor? Meteu o papo atrás? Meteu o cacete por trás. Meteu o cacete por trás. E eu sabendo de tudinho por trás. Eu sabendo de tudo. E ele meteu o cacete no senhor por trás? Eu tive o cacete. Fazia tempo. Não, mas... Mas tem problema não, seu Luiz. Doeu? Essas palavrinhas não doem não. Papai, isso dói até na arma. Eu tentando se traduzir na academia. Mais uma linda queira no hype. Escapou o ovo. Eu tenho um fã. Eu estou chique e confortável. Eu estou chique e confortável. Eu estou mandando um grande abraço, se você me permite, Siqueira. Eu estou mandando um grande abraço, se você me permite, Siqueira. Para a Michelle Obama. Que tem um fã aqui na rede de TV Tocantins. Que é o nosso amigo Isaac. Que é o fã número 1 da Michelle Obama. Viu, Michelle? Obrigado, Teddy Brum. Vai, mande um beijo. Beijo, Isaac. Manda nudes. De acabamento. Só cara o cara manda ela. Quem pedu, você. Para o Mundo cutiã. Só as vezes. Às vezes eu usei, mano. e não é só pode responder com sim ou não não a sua mãe sabe que você aqui eu vou machucar um pouquinho só pode lembrar de mim eu não sou nem não não sou nem não e isso só porque eu tava testando ele você tá com um bundão kkk me dá um pouco eu juro se tivesse como dar a gente eu distribuiria não oh é que no exercício aqui atrás really iago você tá com minha falsinha Eu achei que fosse a minha Mano, acho que o moleque é a** mesmo, na moral Ah, esse foi curtinho, cara, foi 5 minutos só Caralho, mano, assim, eu gosto muito desses mais, tipo assim, quando tem uns que é meio que igual aquele moleque lendo comentários ali Tem uns que é muito criativo e se torna muito foda, igual aquele do outro que falou assim, tem rola Você dá pra ver que o dele é forçado pra essa parada, puxando pra essa parada, que a gente sabe Mas é engraçado, mas tem uns que é muito, tipo, igual lá no comentário, ah, não sei o que Acho tão forçado, cara, igual aquele moleque com a calcinha ali agora Entendeu? Tipo assim, eu acho que é mais da pessoa também Que eu acho que se fosse aquele do, aquele russinho que fala do berimbau, aquele ali que apareceu agora Se fosse ele fazendo essa parada da calcinha, eu acho que eu achei a mangraça Ah, é verdade Acho que é a parada mais da pessoa também Ah, não, pode ser Mas é isso aí, galera, cara, lembrando, cara, a gente vai acionar o botãozinho daqui do Seja Membro Então vai ter alguns recursos aí, privilégios pra vocês, beleza? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como mais gostamos Se gostou desse celular, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos na sua rede social Ficou com essa linha, se inscreve no canal É isso aí, galera, um abraço Beijinho